A equipa de Thomas Turel, este alemão de 46 anos, na primeira temporada, foi campeão, mas não passou dos oitavos final da Liga dos Campeões, e já se sabe que para o Paris Saint-Germain, claro que é importante ser campeão, mas acima de tudo, há esse sonho de nascer El Kalay. Enfim, muitos nomes não são a opção para a torre. Aí está, começa a partida, a transmissão. E a tentar devolver a conseguir a bola para Neymar, pode ir para o cruzamento, corta e dá pontapéu. Ainda a embalar, Di Maria no meio, para a meia-direita Chambomoting, ainda Neymar, tenta a devolução. O tempo que tiveram a jornada europeia, o Lyon faz o seu terceiro jogo em 10 dias. O PSG, o seu terceiro jogo, levantado à bandeirola, ainda Di Maria, a meter na zona central, a finta excelente, vai para o gol e a defesa! Vamos rever o lance. Traga dura a primeira, a precedência é o Bernat, pode sair o cruzamento, Neymar, Bola para o segundo posto, fácil, muito fácil. Mas agora parece estar tudo mais tranquilo. Neymar, cruzamento de Maria para a emenda, o ressalto ainda mexe. A relação dos médios. Neymar, bem, servido por Herrera, depois da simulação do Brasileiro, a deixar para Bernat, o cruzamento para o corte. Aí Neymar, atenção, a Bichapitou, Neymar a bater, defende! Aí está Neymar e a pita. Nem mais um segundo. Para além do tal minuto, começa a segunda parte, a bola para o PSG. Há pouco tivemos também... Aí da Neymar, assobiado, conta em bola. O passe vai e não chega. Vai para o próximo. Que efusivos, digamos assim, do Leão. A bola para Neymar, pressionado. Muito bem a fechar. E aquele braço no ar para tentar defender. Atenção ao canto batido, capseamento... Manda a seguir. Aí está. E a falta sobre Neymar. Correr. Dialou. Vamos ver se esta linha média do Leão consegue manter. Bola controlada por Neymar. O remate. Funciona a barreira. Viana deixa para Di Maria. A meter em Neymar. A rodar para o remate e para o golo. Uma autêntica obra de arte. Neymar, no sítio certo, mostra toda a sua qualidade. Faz tudo sozinho e coloca o PSG em vantagem. Que grande jogada. Que grande remate. Que grande gol do Brasileiro. Segundo jogo do Neymar na temporada. Fala pessoal. Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet. Eu estou aqui novamente para mostrar para você que dá sim. Para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Está vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa. Tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet. Clica no link que vai estar na descrição desse vídeo. E aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.